Oi Jesus, vim aqui pra te pedir perdão Vim pra te abrir meu coração Me escutar, Senhor Por muito tempo eu me vi perdido Na minha vida só vi escuridão Então uma luz encontrei no caminho Só em ti encontrei a salvação Caminhando entre espinhos Me faltava alguma coisa pra seguir E mesmo estando entre os espinhos Dobrei meus joelhos e clamei assim Senhor, sou pobre, pecador, cheio de erros Sou falho e sou cheio de defeitos Na minha vida não vejo sentido Me falta força e fé pra seguir Vem, Senhor, mudar a minha vida Transborda espírito dentro de mim Oi Jesus, tu és o Deus da minha salvação Pra te escrever essa oração Me escutar, Senhor Um dia, sozinho, observando a maldade do mundo Longe do teu caminho Me encontrava num poço profundo De longe, vi uma luz Aparecer e hoje me conduz O caminho, a verdade e a vida Pegou na minha mão e falou Sou Jesus Eu vim pra curar suas feridas Transformar e mudar a sua vida Segura minha mão Chegou a hora de vencer Eu vou junto contigo Ninguém mais vai nos deter Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, que eu sou todo seu Vem, Espírito de Deus Vem, que eu sou todo seu Vem, Espírito de Deus Vem, que eu sou todo seu